Olha eu aqui mais uma vez mostrando pra vocês uma plataforma que tá surgindo por aí, que já tem muita gente falando e que infelizmente as pessoas estão acreditando nessa plataforma e no que as pessoas estão falando por conta de que ela está usando o nome de uma empresa muito conhecida. Eu já falei uma, duas, três, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei pra vocês que essas plataformas elas precisam de um nome de alguma empresa já famosa pra passar credibilidade. Infelizmente as pessoas acreditam nisso, mas acreditem, não tem nada a ver com esses nomes de empresas grandes, tá? Essa aqui é uma pirâmide financeira e que você só vai ser enganado com falsas promessas ou com nomes falsos só pra gerar pra você uma credibilidade. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês informações sobre uma plataforma que além dela usar o nome de uma empresa e que isso é uma mentira, as pessoas que estão divulgando também tá passando mentiras. Eu não tô falando pra você aqui acreditar 100% em mim não, tá? Eu acho que qualquer coisa que envolve dinheiro real, você precisa averiguar e você precisa pesquisar em várias fontes. A internet tá aí pra isso. Ela pode te ajudar e ela pode te atrapalhar. Então quando você de fato vai mexer com dinheiro real, você precisa, se você já pesquisa uma ou duas vezes, dobre, redobre, porque nesse caso aqui em específico, o dinheiro que você coloca aqui dentro é quase certeza que você vai perder. E se você acha que tá entrando achando que vai ganhar alguma coisa da forma gratuita, você também não vai ganhar. Pra isso eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se gostam desse tipo de vídeo, deixem um like que me ajuda demais. Lembrando que tem vídeo todos os dias, não falta um dia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês pra dentro dessa plataforma e eu vou passar todas as informações que quem tá divulgando por aí não tá passando corretamente. Muito bem pessoal, eu já deixei aqui nessa opção, porque pra mim é a que mais importa e é a que vai fazer total diferença na sua decisão, se vai participar ou não dessa pirâmide. Aqui gente, ó, como retirar moedas Samsung. Sim, essa plataforma usa o nome da Samsung pra passar credibilidade pra vocês. Ela passa pra vocês informações de que a Samsung tem a Samsung Coin, é uma moeda virtual da Samsung. Mas isso aqui não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a própria empresa Samsung. Inclusive eu vou até mostrar pra vocês que eu acho uma palhaçada total, o sobrenós dessa plataforma falando sobre a Samsung. Isso aqui é surreal. Vamos lá o que interessa. Gente, tá vendo que toda hora começa a aparecer esse negócio? Acabei de comprar, tal, tal, tal. Isso aqui são robôs da plataforma, tá? Que é pra mostrar pra vocês que a plataforma tá funcionando. Então quando você vê esses números, né, ganha tanto, investiu tanto, pegou tanto, isso automaticamente vai gerar pra vocês uma confiança e automaticamente vai fazer vocês colocarem dinheiro dentro dessa plataforma. Mas vamos lá o que interessa. Aqui, ó, como retirar as suas moedas Samsung. A Samsung Coin Wallet suporta a recarga e retirada de grandes bancos globais e criptomoedas convencionais. Após o lançamento oficial da Samsung Coin, você pode clicar na retirada na Samsung Coin Wallet pra trocar a mesma quantia em dinheiro para seu cartão bancário. Quando você promove os subordinados para gerar comissões, você pode clicar diretamente no botão de retirada para retirar as comissões de que você ganhou para o seu cartão bancário. Depósito mínimo, R$30,00. E o saque mínimo, R$20,00. Horário de retirada de segunda a sexta, das 10 às 18 horas. Prorrogado nos feriados. Nota, a hora de chegada da retirada está sujeita à hora de chegada real do banco. Para mais detalhes, consulte o atendimento ao cliente da plataforma. Resumindo, o que as pessoas estão divulgando por aí é que você vai conseguir entrar nessa plataforma e ganhar dinheiro sem investir absolutamente nada. Pode até acontecer isso aí, mas como que vai acontecer isso? Eu chego nessa plataforma agora, eu gero o meu código e eu passo para outras pessoas. Essas outras pessoas, confiando que vai ganhar ou já viu vídeo de pessoas sacando, automaticamente vai colocar dinheiro nessa plataforma. Ela usou o meu código, eu não coloquei dinheiro nenhum nela. Então, quando ela depositar o mínimo de R$30,00, automaticamente eu consigo ativar a minha função de retirada. E eu vou lá e saco esse dinheiro e falo para vocês, gente, eu não investi absolutamente nada e estou sacando da forma gratuita. Essa é que funciona essa plataforma. O mais legal é que eu não vejo ninguém falando isso. Então, é muito fácil eu simplesmente colocar para vocês aqui uma plataforma para funcionar, falando que você vai ganhar dinheiro, quando na verdade quem vai ganhar dinheiro sou eu, porque quem está usando o meu código futuramente vai investir e quem vai levar vantagem sou eu. Para que você também consiga ganhar, quem você indicar vai ter que pagar também esses mínimos de R$30,00. Não tem como, gente. Alguém vai ter que pagar os R$30,00 para que outro alguém saque alguma coisa. Se é que eu consegui explicar, legal para vocês. E o saque mínimo é de R$20,00. É muito pouco, né? E se você for levar em consideração que o depósito também é muito pouco, isso automaticamente muitas pessoas vão fazer. Mas o fato não é você colocar dinheiro, não. O fato é você divulgar a plataforma da maneira errada. Que isso aqui, para que alguém consiga sacar, alguém vai ter que investir. É basicamente isso. Eu vi as pessoas também com dificuldade para fazer essas tarefas aqui da plataforma. E eu vou mostrar para vocês que não tem dificuldade nenhuma. Mas vamos aqui em convidar. Você ganha dinheiro de várias maneiras aqui. Além de você ganhar dinheiro indicando, né? Para se gastar e ganha R$3,00. Só da pessoa usar o meu código, eu já vou ganhar R$3,00. E aqui você pode também, de acordo com o nível que você está, e de acordo com o que a pessoa vai investir, é o que você vai ganhar, tá? Aqui são os níveis e os convites para cada uma delas. Vamos voltar aqui. Deixa eu colocar prêmio. E aqui são as tarefas que a gente tem. Nós temos duas tarefas fixas, que é isso aqui de você indicar, amigo, incessantemente. Você vai ganhar R$3,00 por cada indicação. E você fazendo uma indicação através do Telegram. Você vai ganhar R$0,00. Então você clicou lá para a pessoa participar do Telegram, mas você já vai ganhar esse valor caso ela participe. E aqui são as tarefas diárias. Que você vai pegar o link, por exemplo, aqui do WhatsApp, e vai passar através do WhatsApp. Fez isso, vai ganhar R$2,00. Quer fazer o link pelo Facebook? Vai ganhar R$2,00. Pelo Telegram, R$2,00. Compartilhe no YouTube, R$2,00. Compartilhe suas fotos lucrativas com o grupo oficial, R$2,00. E compartilhe no TikTok, R$2,00. Aqui é basicamente você pegar o link de cada uma que você quer e mandar nas suas respectivas redes sociais. É basicamente isso. E é assim que funcionam as tarefas. A única questão mesmo, gente, que eu vi no problema entre as pessoas divulgarem, é exatamente esse. você falar que a pessoa vai ganhar dinheiro sem colocar dinheiro na linha da plataforma. Quando na verdade não é isso. Às vezes uma pessoa pode sim ganhar dinheiro. Porque quem ela indicou acabou carregando e isso ativou para ela a função de saque. É basicamente isso. O mínimo aqui é muito mínimo, R$20. Se a pessoa tem uma grande popularidade, fazer esses R$20 é muito fácil. É muito fácil. E muito fácil também que as pessoas invistam porque o valor é muito pouco. Mas de fato a minha única bronca mesmo é as pessoas divulgarem sem falar as informações reais. Porque obviamente quem vai decidir se vai participar ou não é quem está do outro lado assistindo o vídeo. Mas eu não quero que aquela pessoa faça alguma coisa baseado naquilo que eu falei da forma de mentira. Eu estou falando para você, por exemplo, vai lá agora, invista nessa plataforma e você vai ganhar sem investir. Eu estou mentindo para você. porque se você quiser ganhar sem indicar para ninguém, você vai ter que colocar dinheiro. E se você quiser ganhar sem investir nada, você vai ter que indicar o seu código para que outras pessoas usam. É basicamente isso. Então o meu maior problema é a forma como as pessoas divulgam a plataforma. Agora, se você vai decidir participar ou não, isso já não é decisão minha. É você que tem que decidir. Lembrando, mais uma vez, para finalizar, isso aqui não tem nada a ver, nada, nada a ver com a Samsung. Isso aqui é uma empresa, é uma plataforma, uma pirâmide financeira que está simplesmente usando a Samsung como ponte para gerar credibilidade para vocês. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com outras pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui.